O teu conselho antiquado, a tua forma de amar A frase era dita apenas com um olhar E cada surra era pra que eu aprendesse Que o mundo é diferente da ponte pra lá Que a mágoas da vida, que o tempo não desmancha Que coração, a lei é terra, que ninguém anda Que a lei da colheita é uma ordem do céu Que o paladar se confunde entre o beijo e o fel E mesmo assim fui longe em busca do que eu tinha perto Negociei o meu passado com o futuro incerto Mas vinha, vi que tinha razão quando eu saí de casa O vento soprou e eu bati as asas E o mundo lá fora é como a senhora falava Mãezinha, apostei em amores que não deram em nada Eu caminhei tanto, mas no fim da estrada Eu vi que tudo era como a senhora falava A ilusão por maldade me levou embora A coveu dava tudo por teu colo agora O verdadeiro amor, mãezinha da senhora Que não existe bruxo e não existe lobisom Ser forte não é tudo para ser um homem Que o pódio custa muitas gotas de suor E que ter não quer dizer ser um ser humano melhor Que o mal só morre se você matar a raiz Que sem verdade é mentira dizer que tá feliz Que a fantasia...